Música Olá malto, tudo bem? Estamos aqui com o nosso amigo Archarome Vamos aqui fazer umas perguntas sobre o torneio da Clique Fiel Tudo bem, Archarome? Tudo, tudo bem contigo? Vamos, vamos, começar sempre tudo bem Primeiro, o que achas da iniciativa deste torneio pela pauta Clique Fiel Mesmo em termos de prize money e organização Tendo em conta que o conceito de gaming em Portugal se encontra ainda em expansão? Muito bem, acho a Clique Fiel, acima de tudo, parabéns Tal como outras organizações, tal como a XL Party e isso Que tentam elevar o gaming em Portugal Ou seja, dar uma hipótese daquele pessoal que joga Poder jogar a um nível mais profissional e poder demonstrar o seu talento Apesar de tudo, ainda estarmos muito verdes, por assim dizer, em termos de gaming em Portugal Mesmo ainda atrás do Brasil Acho que está na altura de mais empresas começarem a apostar nos gamers portugueses Porque há muito talento perdido que poderia ser usado E quem sabe um dia até chegar à LCS ou ainda mais que isso Pois isso será mesmo o objetivo principal Agora com o começar da Season 4 e todas estas mudanças E existiram várias mudanças pela parte dos times principais, pelos top times Que significam essas mudanças dos rosters na competição geral do torneio que vem aí Muito bem, por acaso neste torneio tivemos várias surpresas Tivemos a surpresa do Dragon agora de ir jogar neste torneio apenas pelos Oblivion Tivemos também a surpresa que o Bomb Nuka está agora nos Kik Há várias surpresas agora nas equipas, estou por assim dizer Muito bem, apesar de serem grandes jogadores individuais Tenho um bocado de receio como é que eles vão jogar em grupo Ou seja, se tiveram qualquer tipo de tempo para treinar Aquelas jogadas que em teamfights a equipa já tem que estar autónoma E completamente preparada E uma sinergia entre si Exatamente, se por acaso faltar algum tipo de sinergia Uma equipa que pode não ter tantos jogadores topo Consegue passar por cima por já terem um treino prévio Agora, estamos a falar de jogadores que jogaram muito tempo juntos Por isso, vamos ver, vamos ver até que ponto é que eles nos vão surpreender E ainda mais, são jogadores topo que mostraram, por exemplo No torneio que fizemos da agregação de dinheiro contra a luta contra o cancro O All Stars Game Equipas completamente random e mostraram uma sinergia brutal Pois e, poderão alguma dessas mudanças fazer com que neste torneio em específico Que apareçam umas novas equipas Umas equipas que não tenham tanta fama como as principais equipas Ou vai intensificar ainda mais o domínio das equipas principais Por exemplo, tenho um exemplo dos Triple X Eu vou dizer Triple X, porque é XXX O Triple X do torneio conseguiram chegar lá Conseguiram ganhar aos Kik E ainda conseguiram passar os grupos sem qualquer tipo de derrota Ou seja, acho que em todos os torneios que a gente costuma ter em Portugal Principalmente como tivemos na XL lá em Dezembro Há equipas sempre que nos desmonstram do nada Chegam lá e conquistam grandes vitórias Por isso, acho que na Clique Fiel está tudo em aberto E mais em relação à fase de grupos Ficaste assim surpreendido ou desanimado Pela performance de alguma equipa? Talvez mesmo os Triple X? Os Triple X se surpreenderam pela positiva, sou-te sincero Surpreenderam mesmo pela positiva Não estava à espera que conseguissem mostrar tanto Estava à espera que eles conseguissem mostrar algo a sério Mas não tanto ao ponto de conseguirem mesmo ter ganho aos Kik Talvez os Kik também foram apanhados um bocado de surpresa por esta equipa Mas suponho que os Kik querem vingança E por isso é mesmo esperar E eu estou mesmo entusiasmado para ver estas equipas Estou por lutarem entre elas agora Pois, porque vão começar agora os quartos de finais Vai ser sexta-feira, se não me engano, amanhã E que irão ser transmitidos pelo site da Clique Fiel Existe-se algum jogo em particular que estejas especialmente ansioso de ver Ou que irá ter uma especial importância no torneio? Os quartos de finais não estão em erro Será no sábado, a partir de sábado Mas amanhã vamos começar já as brackets E por acaso vou fazer um dos jogos que é os Kik Já contra os Oblivion E eu sou sincero, estou mesmo entusiasmado com este jogo Porque é tudo topo lá Aliás, estou entusiasmado com todo o torneio Mas para começar já o stream do torneio Não sei se podíamos ter melhor Ainda estou à espera da confirmação Se vamos poder ver os For The Win Ainda contra os Gentleman E se tivermos estes dois grandes jogos Ou seja, Kik vs. Oblivion E For The Win vs. Gentleman Acho que para começar o torneio não havia melhor Só pipocas Estamos mesmo muito ansiosos pelos jogos Que vão te recorrer Não se esqueçam que todos estes jogos Vão ser transmitidos no site da Kik Fiel Certifiquem-se Vai ser os jogos muito brutais Certifiquem-se que Que acompanham os desempenhos das vossas equipas preferidas Os vossos jogadores E agora assim um à parte Já acharam-me já é assim um nome que soa Nestas equipas dos casters Podemos dizer que é um casters Um dos casters mais afamados do momento Que plano esteis para o futuro? Isto agora Isto agora Talvez esteja agora a olhar para um nível mais alto Vou começar a fazer casters em inglês Aliás vou agora a tentar apresentar a minha quinta editura A Blizzard Porque está à procura de chá de casters Mesmo para um novo jogo Felizmente Durante esta semana Ao longo desta semana Foi a tarefada Tive a possibilidade de falar com o Quickshot Um dos casters da Riot Um dos melhores casters do mundo Que ele esteve a falar comigo E está interessado em ver o meu trabalho Esteve-me a dar conselhos Como chegar lá Por onde ir Quem sabe talvez seja Seja a primeira caça portuguesa A ir mesmo para o estrangeiro E pá Se tivesse essa possibilidade Iria com todo o prazer Com todo o sorriso Mas há que ter em conta Que comecei em Portugal E eu não vejo público Mais espetacular do que Portugal Por isso o meu plano para o futuro É mesmo tentar ir para profissional Mas tendo sempre um lugar E há um cantinho especial no meu coração Para os portugueses Para os portugueses, exatamente Espetacular Bem, nós queremos agradecer A tua presença aqui na entrevista Obrigado Portanto, pessoal, até já Não se esqueçam de dar like Na página do Archarome no Facebook E darem joinha nos grupos De League of Legends e PPTs portugueses Uma comunidade fantástica de Portugal Onde toda a gente tem máxima importância E pronto, até já E não se esqueçam de ver os turnões E aí E aí